Salve, salve, família vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal do Vascão. É, meus amigos, vamos falar aí sobre as notícias agora pela tarde do Vascão, pessoal. É, a situação aí do Seu Marrone tá se complicando, mas o Abel Braga tá blindando o jogador e banca a sua escalação no próximo jogo aí do Vasco. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre jogadores aí especulados, a situação desses jogadores e também de um jogador, cara, bastante famoso, que é a torcida do Vasco invadiu suas redes sociais pra tentar trazer ele pro Vascão. Vamos saber quem é esse cara. Bom, meus amigos, já peço aí pra você metralhar o like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se aí se você é novo, compartilha com seus amigos, traz mais as caídas aqui pro nosso canal, a gente tá correndo aí atrás de 80 mil inscritos, compartilha, ajuda demais o nosso canal aí a continuar crescendo cada dia mais. Muito obrigado aos nossos 75 mil inscritos, sempre estão aqui acompanhando, sempre assistindo, comentando, elogiando aqui o nosso canal, deixando sua crítica também. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre aqui assistindo. Também peço pra você ativar aqui o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado mesmo pela força e lembrando aí que hoje tem salve, pessoal. Fica aí até o final, assiste até o final que vai que você aparece no salve de hoje. Vamos mandar aquele abração pra aquela galera que tá sempre comentando aqui, deixando seu nome, a sua cidade, o seu estado. Também peço pra você me seguir lá nas redes sociais, eu tenho Instagram, arroba como vasco, segue lá no Instagram. Às vezes tem muitas pessoas que mandam mensagens pra mim, eu respondo lá assim que posso e fica muito mais fácil também pra mim ter um controle. Aqui no YouTube são muitos, muitos, muitos comentários. Se você tiver Instagram e quiser mandar sua mensagem lá, pode mandar, pessoal. Bom, meus amigos, o Vasco vem atuando muito mal mesmo nos últimos jogos. Teve bons jogos, principalmente o da Sul-Americana contra o Oriente Petroleiro, mas o jogo de ontem na estreia na Copa do Brasil foi horroroso. Foi o cúmulo aí pro torcedor do Vasco assistir aquela partida, aquela pelada que foi o jogo de ontem. E teve vários aspectos negativos. Um deles foi o do Marrone, pessoal, que além de fazer o gol contra o gol do time do Piauí, fez ainda uma péssima partida, errando lances bestas aí, fazendo faltas de ataque e jogando muito mal, errando muitos passos e jogou muito mal. E o torcida já começou a pegar no pé. Ontem, após o jogo, ele foi vaiado juntamente com o Abel Braga. E na entrevista coletiva, o Abel Braga bancou aí permanência do jogador no time titular do Vasco. O Vasco que só vai entrar em campo agora na próxima quarta-feira contra o Oriente Petroleiro, lá na Bolívia, pro jogo de volta aí da Sul-Americana. E ele bancou a escalação já do Marrone. Ou seja, vai ser Marrone e mais 10, pessoal, nesse jogo. O Vasco tem a dura missão aí de se classificar jogando dessa maneira. Um jogo que passaria a ser simples. Vai ser bastante difícil, porque o Vasco vai enfrentar um time boliviano que não tem tanta expressão assim, tanta tradição, mas que infelizmente pode complicar a vida do Vasco devido às nossas deficiências. E vamos torcer pra que o Vasco mude essa postura. Vai ter praticamente uma semana pra trabalhar pra esse jogo, pra conseguir se classificar sem susto na Sul-Americana e dar um salto aí pra próxima fase. Vamos torcer pra que tudo isso aconteça, que o Vasco encontre uma maneira, um padrão de jogo aí pra essa partida contra o Oriente Petroleiro, pra que a gente não sofra mais, pessoal. Porque tá difícil acompanhar os jogos. A gente espera que esse time dê alegrias pro torcedor, mas infelizmente parece que os jogadores não treinam, parece que entram dispersos nos jogos. E a gente fica lá tentando apoiar cada vez mais e se decepciona cada vez mais também aí com o nosso Bascão, pessoal. Vamos torcer aí. Infelizmente, temos o Abel no comando técnico. Se ele sair, vai entrar um pior do que ele, né? Você quer o Alberto Banentinho de volta? Não quer, né? Então, infelizmente, vamos ter que ir com o Abel e confiar no seu trabalho mais uma vez, já que, infelizmente, a diretoria do Vasco parece que não tá movendo nenhum palito pra tentar trazer mais jogadores pra reforçar esse elenco. Bom, pessoal, e falando em reforço, vamos falar aí sobre a situação de alguns jogadores que foram especulados nessa semana aí pro Vasco, que jogadores que poderiam vir reforçar o Vasco. E vamos falar aqui como que está a situação de cada um deles. O meia argentino aí, Jonathan Gomes, jogador que pertenceu ao São Paulo, estava aí especulado no Vasco, bastante especulado, mas o jogador teve a recusa do Abel Braga, que disse que não iria contratar esse jogador, que não tinha interesse na contratação desse jogador. Ele não será jogador do Vasco. O jogador já acertou o seu contrato aí com o esporte e não será jogador do Vasco. Não tem mais Jonathan Gomes no Vasco. O outro jogador é o Martin Benítez, pessoal. Esse jogador do Independente, lá da Argentina, teria sido oferecido e especulado a alguns clubes no Brasil, inclusive o Vasco e o Internacional. Seriam os dois clubes na parada aí pra tentar contratar esse camisa 10 do Independente. O jogador que não vive uma boa temporada lá na Argentina, teria sido oferecido aqui para alguns clubes do Brasil. E o clube mais interessado do que o Vasco e o Inter. Mas o agente do jogador aguarda ainda uma proposta do Vasco, uma posição. Ele disse que ainda não chegou nada demais do Vasco, porque o jogador com certeza foi oferecido. O André Mazzucco deve estar analisando aí como que vai ser feito, se vai contratar esse jogador, se vai analisar algum outro nome de meio campo. Mas fato é de que o Vasco precisa sim de um camisa 10 e esse jogador foi oferecido. Eu confesso que nunca vi o Martim Benítez jogando aí na minha vida, apesar dele ter jogado já a Sul-Americana, ter feito gols aí contra o Corinthians. Eu não lembro desse jogador jogando com a camisa do Independente. Mas a princípio seria um bom jogador, que não está vivendo uma boa fase, mas comparado com o que temos no nosso elenco, seria aí fácil, facilmente titular do Vasco. Vamos ter que aguardar aí mais alguns dias. O seu agente disse que não tem pressa em negociar com o jogador que vai fazer a melhor escolha. Esperamos que essa escolha seja o Vasco, né, meus amigos? Precisamos reforçar o nosso meio campo, porque passa jogo, passa jogo, meio campo parece que está piorando em vez de melhorar. Apesar da entrada do André ter dado uma consistência boa ali no meio campo, ter dado uma qualidade melhor na saída de bola, passe ali. Mas o Marco Júnior está muito mal e o Raul faz umas boas jogadas e outras jogadas péssimas. Não dá para confiar nesses dois jogadores. Acho que seria interessante trazer mais homens do meio campo ali com mais experiência. E falando em experiência, pessoal, jogador africano, craque de bola, cracaço, cracaço de bola, está sendo aí alvo da trucida do Vasco, meus amigos. Ele que recentemente deu algumas entrevistas aí dizendo que tinha interesse em vir jogar no futebol da América do Sul, mais especificamente no Brasil. É o Yaya Tchurrei, pessoal, jogador de 36 anos, volante, que fez uma belíssima passagem aí com a camisa do Manchester City, cracaço de bola. O que ele jogou com a camisa do Manchester City foi um absurdo. O jogador aí teve as suas redes sociais invadidas por Vasco caindo, pessoal. A torcida do Vasco, após saber que o Yaya Tchurrei tinha vontade de vir jogar no Brasil, começou a comentar Vasco, 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 vocês sabem como que é, né? E o Yaya Tchurrei, quem sabe, pode conhecer o Vasco melhor vendo aí as postagens e os comentários dos torcedores do Vasco. E quem sabe pode pintar o negócio. Se o Honda foi pro Botafogo, por que o Yaya Tchurrei não pode vir pro Vasco, cara? Seria ótimo, cara. Um meio campo classe de classe, ótimo jogador, toca bem a bola, sabe chutar com as duas pernas. E sem falar que tem uma larga experiência no futebol europeu, o cara jogou no Barcelona, Manchester City, Olympiacos, jogou por vários clubes aí na Europa e o seu grande nível, o seu grande destaque foi jogando mesmo no Manchester City, jogou Copa do Mundo. Seria um belo reforço aí pro Vasco e a princípio parece que ele quer sim jogar no Brasil. Tem um jogador já africano que veio parar na América do Sul, não sei se você se lembra, do Adebayor, atacante, fechou com a Olímpia. Pode ser aí que agora o Yaya Tchurrei seja mais um que vem pra América do Sul e quem sabe venha pro Vascão. Já pensou o meio campo ali com o Andrei, com o Guarim e o Yaya Tchurrei? Seria, porra, qualidade topzera, seria bom demais contar com esse meio campo aí no Vasco. Mas tudo não passa de especulação aí, de sonho da torcida do Vascão. Mas a torcida do Vasco já provou que nada é impossível pra nosso time. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Bom, pessoal, se você assistiu até aqui antes do salve, eu quero pedir desculpas aí pelo áudio horroroso que ficou no nosso vídeo. Com certeza eu não conectei aí o microfone. Infelizmente ficou aí com o áudio desse jeito. Espero que vocês compreendam aí essa situação. Mas vamos pra parte do salve aí que é o que interessa. Bom, eu quero mandar um super salve aí pro Romualdo. Ele pediu um salve pros vascaínos de Castelo, lá no Espírito Santo. Muito obrigado, Romualdo. Um abraço aí pro Adriano Neves. Ele pediu um abraço pra sua galera da cidade Leopoldina, em Minas Gerais. Muito obrigado, Adriano. Um abraço pro Breno, em Lucena, lá na Paraíba. O Joe, em Valadares. O João Vitor, em Santa Catarina. O Marcelo Salles, no Tocantins. O João Nascimento, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. O Leandro Oliveira, no Maranhão. O José Santos, ele está em União da Vitória, no Paraná. E pra fechar aí, o Ailton, em Terra Nova, no Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, Vaz Cainá, todos. Tamo junto. É nóis, Vascão sempre aí, pessoal. Tchau.